Eu queria só que você falasse mais um tema, que é a questão do racismo no futebol. A gente vê hoje que os jogadores têm se posicionado cada vez mais. Até no seu gol, você fez um gesto ali, não sei se foi um gesto ali de outro racismo, aquele gesto de punho cerrado, um gesto que vem de muito tempo, o movimento dos Panteras Negras também. Enfim, eu queria que você falasse sobre isso. Primeiro, se aquela comemoração realmente foi ali um grito contra o racismo. Como é que é o futebol aí nos bastidores? Você já sofreu algum tipo de racismo? Você é um cara que levanta essa bandeira no teu dia a dia? Como é que é isso para você, Jússia? Olha, foi sim. Ali na comemoração foi um protesto de racismo, porque não só no esporte, é no dia a dia. No dia a dia a gente vê coisas que chateiam. Então, me entristece demais de ver certas coisas. Então, eu vou carregar essa bandeira, vou levantar essa bandeira sempre que puder, sempre que fizer um gol, sempre que acontecer qualquer coisa, eu vou levantar essa bandeira sim, porque precisa. Eu acho que é necessário. A nossa história da raça negra é pesada, sabe? Ela é bem pesada, então, sempre que eu puder, eu vou fazer isso. E em relação a... Desculpa, o que você falou mesmo depois? Se você tinha sofrido já algum tipo de racismo no futebol, ou até mesmo fora dele, na tua carreira e na tua vida, né? Então, na carreira, só quando eu era pequeno mesmo, que me chamaram de neguinho, assim, mas era mais de um jogo, assim, eu fiquei meio baqueado porque eu era uma criança. Ninguém, por exemplo, ninguém chama uma outra pessoa de branquinho, né? Baixo, branquinho. Então, ali eu era uma criança, assim, meio desmorteada, que logo que acabou o jogo eu falei para os meus pais, meus pais ficaram doidos também, mas é difícil, né? A gente passar por cima disso. Eu não fiquei com isso na cabeça, não... Sempre escutei meus pais falando que a gente tem que ser forte, que a gente tem que passar por cima de tudo isso. Então, isso me fortaleceu também. E em relação ao racismo fora do esporte, ele é gigantesco, de verdade, porque você andar num carro bom, hoje você é visto um negro andar num carro bom, você pode ser parado a qualquer momento. E isso é um refeio de todos nós negros, né? Então, sempre que a gente anda num bom carro, a gente vai num bom restaurante, a gente frequenta lugares, assim, de alto nível, tem esse preconceito, né? Estrutural, né? Dos olhares, né? Exatamente, exatamente. Não precisa falar nada. Mas com o olhar ali, você já entende que tem um certo preconceito, então, a gente tem que passar por cima de tudo isso e volta a falar. Eu sempre vou carregar essa bandeira com muito orgulho. E aí E aí E aí